3, 2, 1... oi OI, OI OI OII 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 Olha cara, a bola bate bem no pé do menino O que é esse menino? Esse menino vizinho Hoje que ele mora, a bola é carregada Hoje está na casa na rua Hoje está na cidade A CIDADE A CIDADE A América no Sul do Continente americano do Segundo Oceano, das Ternadas no Estado do Planeta Quando é o Planeta é o Planeta? Oi Oi, 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 olha aquela bola, a bola, a bola, a bola do Beneno, nossa, tipo, ciclo vicioso, tá ligado, essa música, eu parava 10 minutos cantando essa música, essa merda, obrigado TV Cultura, por lançar essa música chiqueira, quando eu assistia TV Cultura, eu começava a cantar juntos, aí acabava, o bagulho acabava, continuava, você continuava, não, e não tinha só essas, não tinha só essas músicas, tinha a música do, tinha muita música do Palavra Cantada na TV Cultura, né, tinha um monte de barulho, Que que tem na sopa do neném? Que que tem na sopa do neném? Será que tem? Paçoca! Bate lata, não consegui fazer com a bosta, como é que era? O que era? O que era? O que era que tinha um bater lata? Ah, nossa, eu não lembro o ritmo, mas eu só lembro isso aí. Eu tentei fazer. Eu já tentei fazer, nunca consegui. É que eu não consegui fazer porque nunca tinha ninguém pra fazer, pra passar a lata. Eu passava pro vazio, tá ligado, não tinha ninguém pra passar a lata. Ai, pega de volta. Forrebra volume total, nossa, que bosta, cara. É, o esquema era pra fazer esse bagulho, batia aqui longe, só que ficava segurando e voltava. É, eu vou embora. É que nem jogar um no sozinho. Jogar um no sozinho não existe. Ah, você... Toma esse mais quatro aí, seu fio da p... Você usa o pulo e fica pra sempre, tá ligado? A gente pula pra você mesmo. Não tinha só essas músicas que a gente assistia, né, na TV Cultura, eu acho que desenho também marcou bastante. Camundomos Aventureiros. Camundomos Aventureiros. Se pá passa até hoje, Camundomos Aventureiros. Onde quer que haja aventura, estaremos combatendo mal. Não duvida. Não, a gente tá falando da TV Cultura, eles representavam direto o quê? Rupert. O Pequeno Urso. O Urso. Passava em Tintim. Aventura de Tintim. Aventura de Tintim. Aventura de Tintim. Aventura de Tintim. E o cachorro, que eu ia chamar, que eu ia falar que o cachorro se chama Costelinha. Ah, eu já tô um pouquinho confuso, né? Justamente. E... Há-Tim-Bum. Há-Tim-Bum. A trilogia Há-Tim-Bum, que tinha o Há-Tim-Bum, o Castelo Há-Tim-Bum e a Há-Tim-Bum. Sim, justamente. E a Há-Tim-Bum era legal. E a Há-Tim-Bum era da hora. Aquela abelha que virou libélula e todo mundo, tipo, nossa, meu Deus do céu. Aí eu fui procurar recentemente. Por curiosidade, né? Pra eu saber. E aí você se surpreende que... Acho que era a mesma que fazia a aranha. Enfim, a aranha, a nha-nha-nha-nha, parece que era a mesma. Será a mesma? Não, acho que... Não sei se era a mesma pessoa. A Nha-Nha-Nha era a mesma que fazia a Penelope. Do Castelo Há-Tim-Bum. Entendeu? Que é a Van... Né? A Angela Dippe. A gente tá gravando essa porra toda, né? A gente gravou essa porra toda, né? Virou um vlog. Olha aí. Virou um vlog. Querendo ou não, virou um vlog. É um pequeno vlog. É costume, cara. Você pega duas pessoas, senta numa cadeira e liga uma câmera... Acabou, é um vlog. Isso aí. Já era. E eu que não tinha conteúdo pra cima, agora tem. E pra quem não sabe, esse é o começo antes da gravação do Mega Gear. A Mosca. A Mosca. É verdade, a Mosca. Ah, não. A Mosca tá... Ela morreu. Então não tem como ela voltar. Se ela fosse uma Fênix. Aí talvez. Não. Se ela fosse uma Fênix, ela não teria morrido na hora de pegar fogo. Não. Ela morre pegando fogo. Beleza. Ela morreu pegando fogo. Aí ela voltava nas cinzas dela. Justamente. Mas ela, lógico, não teria o cheiro da cinza, né? Aí eu já não sei. Eu nunca tive uma Fênix. Eu nunca tive uma Fênix. Eu nunca tive uma Fênix. Eu só vi um Fênix, só. Na BGS. Justamente. Apenas. E ele não tava pegando fogo. Fiquei decepcionado por essa parte. Poxa, Fênix. Vai que fogo. Pô, cara. Pelo seus inscritos, por favor. Que horrível. Que horrível. Bom, galera. Foi isso. Tchau. Tchau. O vlog começou do nada e terminou. Terminou do nada. Porque às vezes tem barras pretas ali em cima e embaixo da tela, hein? Ah, isso? É para fazer o show parece ser legal. Eu achei que era para esconder alguma legenda. Não, não. Não é não.